Olá pessoal, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia, estou aqui hoje para fazer mais uma resenha de um livro da querida Agatha Christie. Dessa vez será de Cipreste Triste, que se encontra aqui nessa coletânea de quatro casos clássicos de Poirot, tá? É um calhamação, ele é o segundo livro aqui, aguardem aí já já. Bom, gente, esse livro Cipreste Triste foi o livro de leitura nosso do grupo, da nossa, do Agatha Christie, agora do mês de agosto de 2023, e é um livro de tirar o fôlego, como vários da Agatha. Esse, em especial, eu achei novamente um pouco diferente, embora seja um caso de Hércules Poirot, mas assim, ele é um caso que você vai ver de tribunal, sabe? Você vai ver um julgamento no final, e muito, muito interessante. Ele logo começa nos dizendo que uma moça chamada Eleanor Carlyle está sendo acusada, ela já está no tribunal, né? Depois ele vai pular, vai voltar para trás no tempo para nos contar o que aconteceu. E ela está se declarando inocente. E aí, ela começa a se lembrar, é ela se lembrando, a princípio, né, de como tudo aconteceu. Essa moça, ela recebe uma carta anônima, uma coisa muito estranha, dizendo assim, quer ver? Coitada, não sei o que, dessa moça, imagina, aqui, olha, isto é para avisar você. Não vou dar nenhum nome, mas existe alguém bajulando sua tia, e se não tomar cuidado, vai ser cortada de tudo. Mocinhas são muito ardilosas, e as velhinhas se amolecem quando os jovens ficam bajulando e adulando elas. O que digo é que é melhor vir de uma vez e ver por si mesma. O que acontece não está certo. Você e o senhorzinho vão ficar sem nada que é de direito. E ela é muito ardilhosa e velha. E a velha pode bater as botas a qualquer momento. Alguém que lhe quer bem. Olha só. Aí, ela mostra para o... É como se fosse um primo dela, porque assim, a Eleanor, ela é sobrinha de uma senhorinha idosa, né? Que não tem filhos e que vai deixar, já está um pouco doente, e vai deixar uma fortuna para ela, para eles, né? Ele é sobrinho do ex-marido dela. O marido dela já faleceu, né? Ela é viúva. Então, é como se ele fosse também sobrinho dela. Ela o considera. E os dois cresceram juntos. E, na verdade, eles se gostam. Então, assim, a ideia é... Com certeza, deixar a metade para cada um. Não se sabe. Bom, mas enfim. Aí, ela recebe essa carta. Ela fica muito intrigada, ele também. E eles vão, partem para o interior para visitar a tal tia, que teve um derrame recentemente. Mas ela ainda está bem. Ainda conversa com eles e tal. E aí, passa um tempo, ela tem outro derrame. Eles voltam, né? Para Londres. Aí, ela tem outro derrame. E aí, ela fica com dificuldade para falar. E nisso, ela chama a Eleanor, que é a sobrinha, e fala que ela não fez um testamento. Ela queria fazer um testamento que chamasse o advogado. O advogado fica de via no dia seguinte. Mas, naquela noite, ela falece. Ou seja, ela faleceu sem fazer um testamento. E, nesses casos, o herdeiro ou a herdeira é aquele único herdeiro ou herdeira de sangue que a pessoa tenha. No caso, vai para Eleanor, porque ela era realmente sobrinha da senhora Willman. E o rapaz, o Roddy, não. E, com isso, cria um mal-estar entre os dois. Porque eles pretendiam se casar e tudo. Mas, o rapaz se sente, como direi, como ele não tem dinheiro, se sente como que dando o golpe do baú, sabe? E ele deixa isso bem claro. E, ao mesmo tempo, tem uma outra mocinha na casa que é filha do caseiro e que a senhora Willman ajudou na educação da menina. Ela é muito novinha e muito linda. E ela... Essa menina também se afeiçoou a ela e, teoricamente, ela gostaria de deixar algo para essa menina. E ela meio que balbucia isso naquela noite para a Eleanor. Então, a Eleanor já está pensando e vai deixar algumas libras para a menina, com certeza. E aí começa tudo. Aí vai se fazer a venda da mansão, né? E a Eleanor precisa cuidar, tirar todas as roupas, objetos pessoais. da tia. E a menina... E nisso, a menina, a filha do caseiro, o caseiro também estava muito doente. O caseiro também parte. E a menina tem que fazer o mesmo na casa do caseiro. Bom, e aí o que acontece? Elas estão arrumando as coisas e a Eleanor faz uns sanduíches lá. Ela tinha comprado um patê na cidade e chama a menina para tomar um lanchinho com ela. Ela e uma enfermeira que estava cuidando, que havia cuidado da senhora Wellman, uma enfermeira que estava ajudando a menina lá na casa do caseiro. Tá certo. Aí elas tomam chá, comem os sanduíches e tal, vão lavar a louça e a menina fica na sala. Quando a enfermeira e a Eleanor, aquela que herdou tudo, né? Chegam na sala, a menina está passando mal. Aí eles chamam o médico local, mas infelizmente a menina morre também. E fica comprovado que ela morre envenenada. Olha só. E aí as suspeitas se caem todas em cima da Eleanor. Por quê? Porque se soube que o Rod estava apaixonado pela Mary, que é a menina que morreu. Então, e além do que, a menina herdou um dinheirinho que a Eleanor passou para ela. Duas mil libras. Então, veja bem, a situação fica complicada para a Eleanor. Porque tudo indica que seria ela que havia envenenado. Fica mais complicado ainda quando resolve-se fazer uma exumação do corpo da senhora Wellman e se descobre que também há morfina no corpo dela. Ela também foi morta. Então, são dois assassinatos. Bom, o negócio fica complicadíssimo. Vocês sabem que na Inglaterra as pessoas que cometem assassinato, pelo menos naquela época, elas eram levadas à forca, né? Então, a menina nova, ela não sabe como se defender, ela está paralisada, ela não sabe o que dizer. E aí, o médico, com pena dela, vai à procura de quem? De quem? Hercule Poirot, é claro. E Poirot, com aquele jeitão dele, vai entrevistar um, entrevistar outro. Ele vai descobrindo segredos. Segredos, nessas cidadezinhas do interior, há muitos pequenos segredos, muito bem guardados entre as pessoas, né? E aí vai clareando a situação pra gente. Mas é claro que tudo indica que foi a Eleanor. Então, parecia um caso já resolvido. E aí, surgem outros suspeitos. E a gente fica naquela. Será que foi ciclano? Será que... Eu não acertei, gente. Não consegui descobrir, sinceramente. A pessoa que foi, eu não desconfiava. E depois de muito, né? Muita pesquisa dele, você ainda, nesse livro, você não fica sabendo. Você vai saber lá no finalzinho, na hora do júri, sabe? Dos advogados, entrevistando as testemunhas, inquirindo as testemunhas. Você vai saber o que cada um pensa. Nossa, mas é muito interessante. O que os advogados falam. O que se passa na cabeça da Eleanor, né? E dos demais. Então, é um livro que prende, que você vai ler. Se você puder ler, numa tacada só, você vai ler. Pelo menos eu, né? Eu li em três dias esse livro. Apaixonei, entrou para os meus top 5, da Agatha. Entrou. Muito, muito bom, gente. Recomendo. É um livro diferente, não é cansativo, sabe? Aqueles livros que você quer mais, mais e mais. É bem assim. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Quem gostou, não esquece de colocar o positivo aqui. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.